Ela viu o moleque passando, viu que os cara tá bonitinho, chamou as amigas e já tá na maldade. DJ, Thiago SC. DJ, Thiago SC. O degraçado. Ela viu o moleque passando, viu que os cara tá bonitinho, chamou as amigas e já tá na maldade. O pia e tudo vim. Tá, isso é no fim, vai entrar na minha vida, mas aqui é só uma noite inteira. Toma a pica, pica em interesseiro, toma a pica. Toma a pica, pica em interesseiro, toma a pica. Uma vinhada, 14, 15, 16 já tá na putaria, é muito sapeca, vai. Pega na minha pica, colega, segura, balança, balança e apega. Pega na minha pica, colega, segura, balança, balança e apega. O V3 que tá cantando e hoje vai mandar pra ela. Pega na minha pica, colega, segura, balança, balança e apega Só pra te lembrar, vou te falar qual é o esquema Só pra te lembrar, vou te falar qual é o esquema Tô solteiro, eu tô bem, tranquilinho de problema 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 Tô solteiro, eu tô bem, tô bem Imaginando a treta com ela, ela sentando pra mim pela dona Uma novinha muito embrasada, muito louca de maconha Ela embrasando os canques, ela senta, ela fode demais, vem por cima DJ, Thiago SC, da humildade à elegância Ela tá arrasante, arrasante, ela tá arrasante na perna Pela moleque, o digitezinho te pega de lado e você já basta Ela é muito foda sentando por cima Imaginando a trinta com ela Ela sentando pra mim pela dona Uma novinha muito embrasada Muito louca de maconha Ela embrasa no skunk, ela senta Ela fode demais, vem por cima Uma novinha bota o nó da xoda Te taco firme na beira da piscina Vai mulher, joga a xereca Que o bone te pega e tu passa Ela tá arrasante, arrasante Ela tá arrasante na piranha Ela tá arrasante, arrasante Ela tá arrasante na piranha Ela tá arrasante, arrasante Ela tá arrasante na piranha Não o melhor, mas o incomparável Tiago SC Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a xoda pulando na piroca grossa Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Chama fio Tiago SC Oh